Este é o Projeto Mukashi no Anime Hoje temos aqui um mini especial sobre a película dita brasileira Conhecida pelo nome Bailado de Crianças no Colégio do Andaraí Do ano de 1897 exibido por Vitório de Maio ou Victor de Maio É fato o anúncio do jornal da Gazeta de Petrópolis do ano de 1897 Dos dias 1 e 6 do mês de maio Como podemos ver nas imagens deste chamado do jornal da Gazeta de Petrópolis São um total de 18 películas Mas o filme Uma Dança de Africanos possui duas numerações Sendo 3 e 4 Isso representa 18 películas das quais supostamente teriam sido exibidas Apenas 6 Uma observação rápida sobre esta imagem do jornal O filme Ancoradouro de Pescadores na Baía de Guanabara Não aparece listado nesta proposta Então sendo um total de 19 películas a se exibir por Vitor de Maio Sobre Bailado de Crianças no Colégio do Andaraí Esta película se encontra em informações gravadas na Cinemateca Nacional Aqui no Brasil E há informações em diversos sites Sendo estas informações cópia da Cinemateca Ao entrar no site aqui da Cinemateca Brasileira Observando o final ali da página próximo ao rodapé Temos ali fontes utilizadas Um link para uma outra página Mais embaixo temos ali as seguintes informações Folhas de São Paulo 25 de 8 de 1995 Transcrevendo ali informações de Capilaro E anúncios da Gazeta de Petrópolis Dos dias 1 e 6 Do mês 5 de 1897 Logo abaixo temos mais informações Eu diria que as mais importantes Para nossas análises aqui propostas Nós temos ali mais algumas fontes Alguns links de direcionamento para outras páginas E as considerações Observações ali Isto dentro da página aqui da Cinemateca Tá pessoal Isto está escrito lá Observações A autenticidade Isto está escrito na Cinemateca Viu A autenticidade do filme Este aqui Bailado de Crianças do Colégio do Andaraí Ela é posta em dúvida Por Gonzaga Eviane Que ali Apontam a hipótese De tratar-se De filme Estrangeiro De um filme Do exterior Cujo título Foi mudado para atrair o público Petropolitano Então Capilaro e Ferreira Baseados ali em costumes Da época E outros indícios Confirmam Tratar-se De uma filmagem brasileira Uma das duas primeiras A outra Seria a chegada do trem Em Petrópolis Cuja exibição É comprovada Exibita pela empresa Vitor de Maio Aqui nós já temos um contratempo Onde nós temos um debate Uma disputa Onde o Gonzaga E o Viane Propõem a ideia De não ser Um filmagem nacional Contraponto Temos ali Capilaro e Ferreira Atribuindo os créditos A criação Nacional Então Agora analisando Mais detalhadamente Alex Viane Alex Viane Eles que propõem Esse contraponto De não ser Uma obra nacional Alex Viane É um historiador E crítico E O Ademar Gonzaga Também foi um dos Importantes nomes Do cinema brasileiro Ambos Trazendo essa proposta De tratar De um filme Não só Esta película Outras películas Aqui das quais Estamos citando Aqui no Mucacho no Anime De Vitor de Maio São representações Aqui indicadas De películas Internacionais Então referente A esta película Alex Viane E o Ademar Gonzaga Ambos Historiadores E Importantes nomes Aqui da Cinematografia Digamos assim Do Brasil Estão trazendo Essa indagação De ser Películas Internacionais Muitas destas Películas Aqui são francesas Então Eles sugerem Que essas películas Tiveram O título Alterado Foram trocados Para atrair O povo Petropolitano Tá Então Segundo Vitório Capelaro Ou Vitório G.J. Capelaro Que foi Um italiano Pioneiro No cinema Brasileiro E também O famoso Conhecido Paulo Roberto Ferreira Mota Historiador Professor E jornalista Da época Ambos afirmam Que por meio De costumes Da época E outros Indícios Que nós não sabemos Quais são Esses indícios Confirmam Ser uma Película Um filme Brasileiro Um dos primeiros Dados Temos aí Temos aí Essa disputa Entre Alex Fianni Historiador E crítico E o Ademar Gonzaga Referente A autoria Nacionalidade Desta Película Segundo Vitório Capelaro E o nosso Querido Roberto Ferreira Então De modo Geral Não se Encontram Dados Aprofundados Sobre ambos Os lados Sejam Na confirmação Da nacionalidade Da película Ou dos pontos Contra E discordando Da autenticidade Do filme E não há Dados aqui Que possam ser Requeridos Online Na internet Hoje Muitas dessas Informações Nós vamos Procurar buscar Em livros Em acervos Entre outros Então aqui O projeto Mukashi No anime Está realizando Comparativos De películas Antigas Internacionais De diversas Nacionalidades E dentro Desse trabalho Algumas evidências Nos levam A uma Película Francesa Em relação A esta Em questão Que estamos Abordando Aqui neste Vídeo O bailado De crianças No colégio Do Andaraí Então esta Película Que nos Chamou A atenção Se chama Ballet Le Carnival Devener Que é Uma película Dos filmes Um dos muitos Filmes Dos irmãos Limier Esta película É de 1897 Em português O nome seria Ballet O carnaval De Veneza Onde nós Temos ali A apresentação De algumas Mulheres Algumas parecem Crianças De fato Dançando Ballet Isto Na película Dos irmãos Limier Então esta Película Que Que foi Exibida Que teria Ser exibida Por Vitor De Maio No caso O nome Está representando O que o filme Mostra Então Seria um Baile De crianças Do Andaraí Como propõe Assim A imagem Esse Recorte De jornal Proposta Na tracena Fluminense As suas exibições Exibições Em nossa data De 1897 Tendo em vista Também Demais Informações Absorvidas Propostas Como já Vimos aqui No caso Da matéria De G1 Falando aqui Fazendo referência Exatamente A estas Películas De Vitor De Maio Onde nós Temos aqui A especialista Da casa De teatros Onde Ela enaltece Um ponto Muito interessante Falando ali Propondo Que Vitor De Maio Seria como Um exibidor Ambulante E Que muitas Dessas películas Que ele Venha Exibir Não seriam De sua autoria Então esta Película Dos irmãos Liniere É De fato Muito semelhante A descrição Aqui proposta Tá Pelo Jornal Aqui Por esse chamado Da Gazeta De Petrópolis Tá E fazendo Menção Também A referência Aqui As exibições Dos irmãos Lumière Foi aí Desta película No caso Em 1897 E Vitória De Maio A exibição Dele Seria Em 1897 Existem Outras Películas Antigas Super Antigas Que fazem Referências A crianças A balés E Dentro Das nossas Pesquisas Aqui Elas Foram Analisadas Também Mas Em potencial O que Mais Nos chamou A atenção Foi esta Película Ballet Le Carnaval De Venet Que mais Se assemelha A descrição Proposta Aqui Pela imagem Aqui Nesse jornal Da Gazeta De Petrópolis Então Como podemos Aqui Analisar Como dizia Também Outros Curtas Outras Películas Dos irmãos Lemier Como por exemplo Criança Jogando Bolinha De Gude De 1896 Nós Analisamos Esta Película Também Existem Outras Também Películas Interessantes Que seria Uma Chamada Desfile De Carrinhos De Bebê No Berçário De Paris Em potencial Também Poderia ser Referente A esta Película Exibida Aqui no Brasil Por Vitor de Maia Bailada De Crianças No Colégio Do Andaraí Os nomes Se assemelham Trazem Referências Então A película Que mais Se assemelha Ou que de fato É próximo Ao que temos Aqui no anúncio Da Gazeta De Petrópolis Seria esta Dos irmãos Limier Do ano De 1897 Cujo nome Seria Ballet Carnival De Vene Então Aonde Vemos Aqui Similaridades Nos nomes E na obra Em si Gravada Ou seja Se tratando De uma dança De balé Um fato Citado Na história Que Pascual Segreto José Roberto Da Cunha Salles Se uniram E registravam Invenções Dispositivos Ópticos E outras coisas De outros Países Interessante Pontuar Isso aqui Como se fossem De autoria Deles Eles Exploravam Várias diversões E temáticas Que eram Novidades Ali Na Europa Na França Fazendo aqui Essas análises Podemos Observar Tirar Algumas Conclusões Que Aproximadamente Sete meses Após As exibições Dos irmãos Limier Estreando Ali O cinema Em Paris Eles Acabaram Trazendo Pascoal Segrito E o José Roberto Da Cunha Salles Eles Trouxeram A novidade Aqui Para o Brasil E fizeram Uma exibição Em 8 de julho De 1896 Então Em 1897 José Roberto Da Cunha Salles Dirige o filme Que também Vem a ser Exibido Aqui Proposto Pela Gazeta De Petrópolis Em outros Textos E informações Aqui consultadas Dessa exibição Ele vem Com esse projeto Do filme Ancorador De pescadores Na Baía De Guanabara Sendo aí Um dos primeiros Filmes Do Brasil Tendo em vista Estes fatos Analisando Os pontos Por volta Ali do mês De junho De 1896 O cinematógrafo O seu Similar Já estava Chegando aqui No Brasil O Brasil Ainda não Tinha experiência Ou experimentos Cinematográficos Ou seja Isto é um processo Externo Por parte Da França Dos Estados Unidos Ali da Europa Que vê-se Familiarizando Trazendo o gênero Aqui para o Brasil E como é Evidenciado Que existiam Ali entusiastas Do cinema Que importavam Estes inventos E películas Das quais Atribuíam Os créditos A si mesmo Como podemos ver Aqui em alguns estudos Vitório de Maio Ou Vitor de Maio Acaba se enquadrando Neste gênero Como eu citei Anteriormente Já temos gravado Aqui Isso é domínio público Nesse post Essa matéria Do G1 Sobre as exibições Aqui De 1897 Do Cassino Fluminense Talita Ferraz Sugere que Vitor de Maio É um exibidor Ambulante E não necessariamente Exibia obras De sua autoria Então Analisando Estes fatos Podemos Pressupor E que também Aqui Temos aqui A defesa A defesa E a proposta De Alex Vian Historiador e crítico E também Adhemar Gonzaga A importantes nomes Do cinema brasileiro Afirmando Trazendo A ideia De que Estas películas Algumas Dessas películas Inclusive Esta Que estamos citando Aqui Bailado de crianças Do colégio Do Andaraí Se trata De um filme Estrangeiro Da qual O título Foi Trocado Para atrair O povo Petropolitano Tá Este aqui É o início Dos nossos estudos Das nossas análises Estamos aqui Nos embasando Em conteúdo histórico É o que a gente Está falando aqui Isso Tem materiais Disponíveis Na internet Livros Também Então Isso aqui É muito interessante Então Esse comparativo De películas Que Supostamente Sejam Nacionais Das quais Vemos Muitas Peculiaridades De sua Autoria Nos remetem A películas De George Mellis Dos irmãos Lemier E Diversas outras Com a Ênfase Nestes dois Nomes Existem Outras Películas Que nós Vamos trazer Aqui Que fazem Parte Dessas análises Feitas Por Alex Vianne E Adhemar Gonzaga Tá Então Intrigantemente Fazendo aqui Um ponto Extra Dentro Dentro Desse especial Aqui Sobre Bailado De crianças No colégio Do Andaraí Vemos A película A qual Citamos Aqui No Mokashi Fizemos Um vídeo Dela Aqui Sendo A primeira Animação Primeira Projeção Cinematográfica Brasileira Primeiro filme Brasileiro A chegada Do trem Em Petrópolis Há de se dizer Há de se analisar Aqui Que os irmãos Limier Fizeram aí Algumas gravações Algumas películas Referentes A chegadas De trens Gravações De trens Em ferrovias Os irmãos Limier Tendo Inspirado George Smellies Ele também Produziu Diversas Películas Curtas Gravando Cenas Ali Com trens Lagões Entre outros E A partir Desse ponto Algumas Análises Começam A ser Feitas Realizadas Porque Dentro Deste Estudo Na época A qual Saiu Esta Película Foi Dito Aqui Como Podemos Encontrar Na Internet Mesmo Em outros Lugares Na Cinemateca Inclusive Detém Essas Informações Domínio Público De que Foi Realizado Um Trabalho De Iconografia Nesse Período 1897 Dentro As Exibições Próximas Dessas Exibições Para Comprovar A Nacionalidade Autoria Dessas Películas E Foi Comprovado Que Se Trata De Um Filme Nacional Agora Temos A Chegada Do Trem Na Cidade De La Sjortet Na França Sendo Uma Película Dos Irmãos Limier Do Ano De 1897 Então O ano De 1897 Ele é Marcado Por Diversas Citações De Películas De Gravações Cinematográficas Das Quais O Brasil Não Detém Informação Não Detém Conteúdo O Brasil Neste Período Não Explorava A Indústria Cinematográfica Ainda A Indústria Cinematográfica Brasileira Ela vai Começar Engatinhar A Partir Do Ano De 1910 Né Então Essa Gama De Informações De Conteúdos Dispositivos Cinematográficos O próprio Cinematógrafo Chegou No Brasil Por Volta De 1896 97 Né Porque Não É Possível Comprovar De Fato Né Muitos Dados Propostos Né Então Feitas Essas Análises Aqui Podemos Tirar Alguns Pontos Interessantes Das Quais Temos Mais Afirmações Ou Indagações Ou Semelhanças Das Quais Estas Películas Sejam Estrangeiras Nós Não Estamos Dizendo Que Não São Brasileiras Mas De Fato Estas Películas As Representações E Estudos Feitos Nos Remetem Diretamente As Obras Dos Irmãos Limier E De George Melias Tá Todo Esse Material Os Links As Consultas As Referências Vão Estar Aí Na Descrição Nós Vamos Trazer Mais Vídeos Tá Sobre Esse Trechinho Isso Aqui É Só Um Trechinho Nós Estamos Realizando Referente Estamos Abordando Aqui Enfatidicamente Este Trechinho Com Essas Dezoito Películas Aqui Seriam Exibições Feitas No Cassino Fulminense No Ano De 1897 Por Vitor De Maio Até Mesmo O Próprio Nome Do Vitor De Maio Vitório De Maio Ou Victor De Maio Como Também É Conhecido As Grafias E A Pronúncia Mudam Ali Em Algumas Letras Então Isso Também Já Levanta Algumas Questões Este Foi O Vídeo De Hoje Como Eu Falei Todas As Indagações Propostas Vão Estar Na Descrição Então Trouxemos Estes Fatos Para Clarear Um Pouco Os Eventos Cinematográficos De 1897 Mas Ainda Existem Pontos Para Se Observar E Este Foi O Vídeo De Hoje